O Fluminense vai jogar, eu vou brincar, todo na cabeça, nada me interessa, só brincou, só brincou. Após o primeiro jogo de ida, o Fluminense ter perdido por 1 a 0 para a LDU no primeiro jogo da final da Recopa. Agora dia 29, quinta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, horário de Brasília, o Fluminense tem a chance de reverter o pra cá e se consagrar campeão da Recopa pela primeira vez. Espantando o fantasma assim da LDU, que já ganhou do Fluminense da M8, ganhou do Fluminense da M9 pela Sul-Americana. Tudo que você precisa saber a respeito desse jogo, você ficará sabendo aqui, nesse vídeo. Fala galera do Tricolor, eu sou o Sidney, você está no canal Flu95, sejam todos bem-vindos a esse canal. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo. O maior número de pessoas interessadas em futebol, pessoas interessadas em Fluminense Futebol Clube. Beleza galera? De que forma você pode estar ajudando? Compartilhando no WhatsApp, Facebook, Instagram, dando like, fazendo seus comentários a respeito do time do Fluminense. O Fluminense não está vindo bem no 2024 ainda? Não teve nem tempo de fazer uma pré-temporada, mas estamos aí. Se Deus quiser, vamos consagrar campeão na quinta-feira aí, já espantar de vez. O que está pesando um pouco é o Fluminense aí, os jogadores, a cabeça na final da Recopa. Querendo ou não, sim, essa é a verdade. O jogo mais importante para o Fluminense, até o momento presente, é a Recopa. Então é isso que está aqui na cabeça deles. E ainda mais o que aconteceu no primeiro jogo, um pênalti não andado em cima do cano, claríssimo, roubado lá. Claríssimo aquele pênalti, só não deu porque não quis. O VAR chamou o juiz e falou assim, foi pênalti, é só você confirmar. O VAR chamou, quando o VAR chamou, o VAR só não confirmou porque, entre aspas, tem um juiz em campo para fazer isso. Mas o VAR praticamente falou assim, foi pênalti, é só você vir aqui no monitor e confirmar que foi pênalti para o Fluminense. Mas o que o juiz fez? Por arrogância, pela incompetência, por um monte de coisa, o que ele fez? Não deu o gol, aliás, o pênalti claríssimo em cima do Germán Cani, o mundo todo viu. Só não deu porque ele não quis mesmo. Não quis para prejudicar o Fluminense, né? Mas não tem problema, quinta-feira agora é outra história. No Maracanã, o Fluminense aí, com a faca entre os dentes aí, a gente quer muito esse título, logo em cima da LDU, né? De novo, enfim, o Fluminense tem todas as condições de ganhar no Maracanã aí, tem jogador, tem capacidade, tem talento em campo aí. Jogadores muito talentosos, tecnicamente falando. O Fluminense tem que começar o jogo, partir para cima, eu não sei não, mas o Fernando Diniz capaz que coloque o João Kennedy nesse jogo aí. Fazer igual o jogo que ele fez com o Olimpia, porque a LDU lá vai ficar meio retraída. Ele vai ficar esperando o Fluminense, as ações do Fluminense, né? Eu acho que é melhor partir para cima logo. Já que deu certo contra o Olimpia, um baita timaço, o Fluminense ganhou os dois jogos. Ganhou aqui, ganhou lá, da mesma forma. Por que não contra a LDU? Vamos partir para cima aí. Eu faria isso, já partia para cima logo. Não ficava querendo cozinhar o jogo, não. Vamos para cima. O John Kennedy tem energia, ele faz aquele pivô muito bem, preparando bola para quem vem de trás para chutar. Ele mesmo gira em cima do zagueiro e marca gol. Então é isso, galera. Dia era marcado já. Dia 29 em Maracanã, às 9h30 da noite. Ingressam todos os vendidos. Mais ou menos uns 70 mil aí, torcedores do Fluminense. Eu acredito que não foram muitos jogadores no clássico por causa disso. Já fizeram o check-in para o jogo importante do ano até o momento presente do Fluminense contra o LDU na Recópio. Então a pessoa pisou no freio um pouco. Falei assim, ah, o jogo mais importante. Eu acredito nisso, galera. Podia ter lotado a sul, obviamente, podia sim. Mas muitas pessoas dizem, ah, se a Guanabara não voa nesse jogo. Eu acho que é isso. Então a gente não pode também ficar criticando as pessoas. Todo mundo tem livre-abrigo. Nós estamos no país democrático. As pessoas podem fazer o que elas acham que devem fazer. Determina. Ela quer ir no jogo? Vai. Se não quer também, você vai fazer o quê? Você vai obrigar a pessoa a ir no jogo? Não tem como. Então é isso. Agora o Fluminense na quinta-feira. A LDU, eu vou deixar imagens aí para vocês verem. A LDU embarcando, jogador, às vezes, muito animado. Vou deixar também uma fala aí do técnico deles falando a respeito. Tem uma TV quatariana também aqui, desenhando ou falando dos jogadores do Fluminense aí, que os jogadores do Fluminense são velhos. Ué, mas o mesmo time velho, conhecido por eles, o mesmo time que eles consideram velho, que tem a idade elevada, foi campeão da Libertadores em 2023. São os mesmos jogadores. São os mesmos jogadores. Eles não eram novinhos no ano passado e eles eram tão velhos. Eles eram velhos também no ano passado, né? Na fala deles, né? Eles eram velhos. Não eram velhos no ano passado também? Em quarenta e poucos anos, trinta e poucos anos, é a mesma coisa. E o Fluminense deu a resposta em campo. Tem que parar com essa mania de menosprezar, achar que o jogador tem trinta e cinco anos, já está em final de carreira. Se fosse para ter final de carreira, o Fábio já estaria aposentado. O Felipe Melo. Mas o Fábio está jogando aí como se fosse um garoto. Todo mundo está vendo aí. Não vou ficar falando que quem viu, viu. E quem está vendo, está vendo. Os jogadores estão aí dando resposta dentro do campo. Jogando futebol e ganhando, conquistando o título. Conquistou o Atácio Guanabara, conquistou aí o Carioca e conquistou também a Libertadores. É isso. Com o mesmo time que consideram velho. Não sei que mania. Velho, 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 velho. Né? Então, é isso, galera. Eu vou deixar as imagens aí. E também eu vou deixar as imagens aí do Marcelo batendo bola. Já temos o Samuel também batendo bola. Samuel Xavier. Eu vou deixar todas as imagens aí para vocês verem aí a respeito. Sobre o técnico deles da LDU. O LDU embarcando para o Rio de Janeiro. Tem a TV Equatoriana falando bobagem aí. Um só comentarista falando bobagem lá. E o Marcelo, Samuel Xavier, batendo bola. Então, vamos acompanhar aí. Beleza, galera? Então, é isso. Encontro marcado. Encontro marcado. Marcadíssimo. Para a gente ser campeão e levantar essa taça da Recopa. Mais um título de nada pelo Fluminense. Dia 29. Às nove e meia da noite. Horário de Brasília. Fluminense, ele deu no Maracanã. Casa cheia. Vamos para cima. Vamos ser campeão. Eu acredito que o Fluminense vai ser campeão. Sim, da Recopa. Beleza? O Fluminense, o Fernando Henrique vai colocar o que tem de melhor para essa partida. Para a gente conquistar esse título. Beleza, galera? Então, se você chegou até aqui. Gostou do conteúdo? Não é inscrito? Se inscreva no canal. Curta, comente, compartilhe. Dá essa força, dá essa moral. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Saudações, tricolores. Valeu, galera. Vitória Fluminense. Vamos acompanhar aí os vídeos aí da LDU. Do técnico deles falando. Do Marcelo já batendo bola. Também de Samuel Xavier. E também um trechinho da inauguração aí do Museu do Fluminense. Foi inaugurado ontem aí. A sala de troféu maravilhosa do Fluminense. Ficou lindo e maravilhoso. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Creo que não era fácil, depois de não ter nenhum partido de competição, manter o nível e o ritmo que tinham os chicos. Delante de um grandíssimo rival. Ele era autêntico e o atual campeão de las Libertadores. E a verdade é que o desempeño dos jovens foi incrível. Han estado pressionantes. Han entendido qual era o mensagem para o partido de hoje. É verdade que a hinchada nos ajudou muito porque nos empujou a cada esforço. E a verdade é que muito contento com isso. Bom, isso não vai de treinadores, isso vai de equipos. Ojalá se confirme na volta. Temos delante de um grande rival com um grande treinador que seguro que vai ter todo de sua parte para dar a volta, apoiado por sua hinchada. Mas estamos convencidos que nós vamos ser competitivos como nós temos feito hoje. Que tendremos momentos de sufrir. Espero que o sofremos com trabalho e com seriedade. E ojalá, ojalá, volver a ir com a recopa e sumar uma estrella mais a nosso escudo. Não, estou, a verdade, encantadíssimo com o recebimento, tanto do autobús como da chegada do estadio e demais durante todo o partido. É emocionante verles. É emocionante como nos llevan volandas. Eu acho que essa falta de competitividade ou competência que nos faltava, nós vamos começar a liga, nos a dava a gente. A verdade é que muito, muito, muito contento com eles. E que sepan que vamos seguir dando tudo. E que a ideia é que podamos volvernos na volta de Rio. E que a gente vai fazer um pouco mais rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom dia para você, Abel, para os companheiros, prof. Celso Zé, o Gênio, a Nath Ferrão e ao fã de esporte, especialmente ao torcedor tricolor que vive a expectativa de mais um título. A Recopa Sul-Americana, jogo decisivo na próxima quinta-feira no Maracanã contra a LDU. Nós estamos aqui no CT Tricolor, CT Carlos Castilho, ao lado de uma das esperanças da torcida tricolor de título, artilheiro argentino, Germán Cano. A torcida está levando muita fé, vai lotar o estádio. E quem sabe o primeiro título da temporada. Obrigado por estar com a gente aqui de forma exclusiva na ESPN. E você imagina também estar vivendo a expectativa de chegar logo a hora do jogo, né Cano? Bom dia. Bom dia aí para todo mundo. Sim, a gente está treinando muito bem para este jogo. Sabemos que não é nada fácil, mas vamos com muita ilusão. Sabemos que temos um grande time que vai fazer de tudo para poder conquistar essa taça que o Fluminense não tem. Agora não tem altitude para atrapalhar, né? E tem a torcida toda a favor. Mais de 50 mil tricolores. Como é que você está projetando esse jogo, jogando ao nível do mar? Isso aí. A gente sabe que estamos em casa com todos os nossos torcedores que vão lotar o Maracanã. E para nós é muito importante que eles fiquem aí dentro do Maracanã. Então vamos fazer o nosso melhor jogo para poder conquistar essa taça. Existe preocupação com a arbitragem, já que você sofreu um pênalti claríssimo, é unanimidade lá em Quito. Não foi marcado o pênalti. E agora o Fluminense vai jogar em casa, não pode ser prejudicado pela arbitragem. Queria até que você falasse também do lance do pênalti. Na verdade não foi o ombro, né? Aquele empurrão que tirou você da jogada de fazer o gol. Foi embaixo, né? No pé. Foi embaixo, no tornozelo. Acima também foi, né? Uma imagem vale mais que mil palavras. Então, prefiro não falar disso. A gente já... O que aconteceu já aconteceu no passado. A gente não pode fazer nada. Agora temos outra nova oportunidade para poder fazer o nosso melhor e não depender do arbitragem e poder fazer o nosso melhor para poder conquistar essa taça. Você pode falar do adversário, a LDU, que já venceu o Fluminense em duas finais, ganhou esse jogo lá. É um time difícil de ser batido, né? Isso aí, sabemos que é um grande rival. Sabemos que tem grandes jogadores com um repertório muito bom, de metade de campo para cima. Então, a gente vai ter que entrar muito concentrado para poder fazer o nosso melhor e estar bem atento em cada detalhe. Para a gente terminar, faz uma convocação aí para a torcida tricolor, que já praticamente, praticamente já esgotou os ingressos e deve fazer uma grande festa, uma linda festa, impulsionando o time para mais uma conquista de um título que não tem ainda e seria o primeiro da temporada. É isso aí. Obrigado a todos os nossos torcedores por lotar o Maracanã e sua presença vai ser muito importante para nós, para poder conquistar um troféu mais. Obrigado. Um grande jogo para você na quinta-feira. Que tenha um gol, dois gols, quantos forem do cano, mas que seja contribuição para o título. É, que seja daqui na frente. Vai ser muito bom para todos nós e para poder conquistar um troféu mais. Obrigado, então. Obrigado. plф S. A defesa de Fluminense, assim como dizemos, joga Michael contra sua sombra do encontrarne o gol. A de Fluminense, com todo o respeito para os artigos e para o jogo, o colectivo da liga, joga contra a veterinária de todos. O arquero Fabio, 43 anos. Claro. Melo como 41 anos. Samuel Javier como 36 anos Marcelo 40, Marcelo tem 37 anos e Antonio Carlos tem 31 promedio de edad facilito 37, 38, por muito que o partido seja em horas da noite altura é altura, mas como diz o advogado, Liga não é um equipe avião por o que corre, mas por a soltura com que tem já os huecos e os nichos de suas horas desequilibradas, para que a pelota este en los lugares perfectos de los jugadores indicados, que seguramente le va a permitir a Michael Estrada, tener inúmeras ocasiones de quedar cara a cara con el golero Falco Estrada,跳ta, terentor Estrada... 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 Obrigado.